A gente junto janta o sistema que quer nos derrubar A gente junto janta o sistema que quer nos derrubar Sou rap desde 90, onde tinha várias posses Um fortaleci o outro, e não era pouco Tinha mais união, vários fits, sem papo de assessor Liga pro fulano, ciclano, esses mano tão tirando Rap é união, tem que dar a mão pra um irmão Somos combatentes, somos vivência Comprava um beat no centrão, ia pro show de busão Sem visar a grana, luto pelo amor Luto com esperança que as coisas podem mudar Mas fica o juriado com tudo isso Esqueceram que o rap é compromisso Viemos pra manifestar, orientar, educar Cada um tem seu estilo, suas correrias Pessoal não pode esquecer, nossa ideologia Viemos do gueto, do becos de viela as favelas Desde a década de 70, que o rap representa Mas tá esquisito, um criticando o outro O som do mano é da hora, do outro é ruim Ao invés de criticar, por que não se unir? Instruir para o caminho certo, o papo é reto Tem que ser esperto Pode crer Muita luz pra nós que chega, contendo os versos Guardando a mente o diamante em busca do progresso E ainda lembro quem viu o movimento curtiu Anos 90, 2000, é rap no Brasil Nas calças big de moneta, eles botem o lenço Andando pelas ruas, já sentindo o momento Se essa união vai prevalecer Meus amigos, meus parceiros, vai fortalecer No corre-corre o dia-a-dia, já estamos bem Bem, bem, só quem vem, já contou nota de 100 Porque mil grau, meus amigos, o Nil de SP no Ipiranga Vai pra todo o Brasil, mantém essência Da nossa raiz, da nossa cultura Um brinde para os monstros, nos palcos da rua No rolê, no radial ou no clube da cidade O rap é a união, fiz amigos de verdade Sabemos bem que a união vai na força Junte seus grandes, multiplique na soma Sozinha como se estivesse em coma Escute isso e pense bem na escolha Você tem tudo na mão pra mudar Ser político hoje é o patadivar Tem mais poder e mais poder tu terá Você também é Deus, nos beijos da monra Você nunca perde, é só ganhar No jogo, no gangue, na vida e na música Hip-hop e reggae é o rap, é o ragá Na mesma raiz, o portal afeta Eu vim para avisar que o microfone é o misturi Pra gente extrair o simulacro de MC Tem que se unir pra acabar com o miserê Da cabeça que abraço, tamo junto, falsiê Aqui não tem dono da bola No jogo amistoso entre a velha e nova escola Ninguém se cala nesse rap de comparsa Na união que faz a força, não faz a farsa Nessa alquimia, a canto ia do grioujo Tô com a batida feita no computador Que deletou os rimadores moribundos Do hip-hop que tava com fome de um punto Aqui, ali, cotive o mesmo flow Onde o coletivo compartilha o mesmo show Se liberte da senzala, sem zulu Que na cartinha ainda está no A, E, I, O, U Do marco zero à periferia Quem faz a história, não, não, não estoura a histeria E sem mistério eu declamo com os irmãos A palavra que ecoa na coalizão A gente junto janta o sistema que quer nos derrubar A gente junto janta o sistema que quer nos derrubar A gente junto janta o sistema que quer nos derrubar A gente junto janta o sistema que quer nos derrubar Um mic, um beat, um flow Uma lírica, um vinil e um show União é respeitar o quilombo, o primeiro ato Ainda vejo o preto dando chicotado em outro preto Com atitude de capitão do mato União, direito, obrigatória, palavra Um movimento coletivo na quebrada O DJ que risca nos toca discos Colagem perfeita, zonificada aos riscos Como orquestra sinfônica, o aval União de maloqueiros no rap nacional Abraça que preto serve pra trampar Em boteco, piqueira e tabacaria União é ver a juventude preta formada em medicina Obrigado pelo convite, é uma cypher zica União é isso aqui porque rap é minha vida RJ sou eu, mesmo maloqueiro do verão passado Graja o X é meu habitar, aonde eu fico meu contado O rap é o leão, escute os irmãos O rap é o leão, escute os irmãos Panela ABC, Nesdaçu, News, News, Dia, Blá, Blá, R, J, J O rap é o leão, escute os irmãos Blá Tchau, tchau.